Santana do Cariri, no Ceará, vamos conhecer agora o projeto Células Motivadoras. Quando a Maria Alice foi para o ensino médio lá em Santana do Cariri, no interior do Ceará, ela ficou chocada com a quantidade de alunos que abandonavam a escola para ajudar os pais na roça. Também tinha muita menina que engravidava e parava de estudar. Aí ela chamou a Liliane e juntas criaram o Células Motivadoras, um projeto que faz de tudo para os estudantes não desistirem da escola. Primeiro elas ligam para tentar convencer a pessoa a voltar. Não funcionou? Elas mandam uma carta. E se mesmo assim não der certo, elas vão lá, batem na porta da casa do fugitivo. O projeto pode parecer simples, mas é de uma eficiência. Já ganhou o prêmio internacional, inspirou escolas de outros lugares do Brasil e mais. Antes dele existir, cerca de 80 alunos deixavam a escola todo ano. Depois dele, o número caiu para 21 alunos.